Depois de mais de um ano esperando, a cirurgia da Adelma tinha sido marcada para o dia 5 de abril. A esteticista foi para a Santa Casa e já pronta na sala de cirurgia. Eles avisaram que não ia fazer porque não tinha material cirúrgico. E como a senhora se sentiu naquele momento? Ah, eu senti uma tristeza, um baque, porque como assim marca e chega no dia não tem como fazer. O jornalismo da Record TV mostrou o caso da Lucimar Ribeiro dos Santos que precisa trocar a válvula mitral do coração. A cirurgia é urgente. A junta médica passou pela manhã e eu perguntei se tinha alguma novidade sobre a cirurgia. Não tem. Em resumo, não surgiu nenhum efeito. Ninguém procurou, a cirurgia não saiu. Ela continua do mesmo jeito. A camada, a perna dessourando, já quase não faz xixi, só respira com oxigênio. Está a mesma situação. E na Santa Casa é fácil encontrar pessoas insatisfeitas com o serviço que está sendo prestado. Eu fico revoltada com uma coisa dessa, porque a gente gasta dinheiro para lá e para cá, para vir ver a saúde da gente. Eles não atendem, não conseguem nada. Eu estou cansado e vim aqui sofrendo com a minha mãe, trazendo a ambulância 63 quilômetros, a minha mãe na ambulância deitada e voltava para trás sem uma solução. Segundo a Santa Casa, 96% dos atendimentos prestados aqui são pelo SUS. Por isso, eles sobrevivem de doações e de dinheiro que é repassado pelo governo federal e estadual. E é aí que mora o problema. A Santa Casa diz que o dinheiro é repassado para a Secretaria Municipal de Saúde e que eles não depositam em tempo na conta do hospital. Um exemplo disso é um auxílio do governo estadual, que foi pago à Secretaria Municipal de Saúde no dia 4 de abril e só foi repassado para a Santa Casa mais de dois meses depois, no dia 15 de junho. Isso dificulta a nossa estratégia, a nossa condução do nosso dia a dia, porque é impossível nós sobrevivermos sem dinheiro. Em relação ao caso da Lucimar, o superintendente diz que ela precisa de doação de sangue O negativo. Esse sangue chegando à Santa Casa, a cirurgia poderá ser feita. Eu conclamo, aproveitando a audiência, conclamo que nós tenhamos ajudas externas de outros bancos de sangue, da própria população, para que nos ofereça esse sangue O negativo. Porque no momento, no nosso banco de sangue, nós não temos esse sangue.